Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila Oliveira e esse é o Tchalo da K. Hoje a gente vai falar sobre como fazer as marcações no nosso instrumento. Para que a gente precisa de marcação? Que marcação é essa? Vocês sabem como que é o braço de um violão? Vou projetar aqui na tela. Ele tem um monte de casinhas, um monte de risquinhos, que é onde a pessoa coloca o dedo para poder tocar e sair uma nota legal. Como a gente não tem, qualquer lugar que a gente tocar vai ser uma nota, só que a gente precisa afinar essas notas. No começo é um pouco difícil, porque a gente não tem o nosso ouvido desenvolvido e nem a memória muscular. Então a gente precisa de uma marquinha. Imagina uma criança, quando ela está aprendendo a andar de bicicleta, que ela usa aquelas duas rodinhas do lado para ela não cair. Então, a mesma coisa com a gente. A gente precisa das marcações para poder se localizar e com o tempo a gente vai tirando. Beleza? Então pessoal, o que a gente precisa fazer? Precisamos afinar as quatro cordas do nosso instrumento, assim como a gente viu no vídeo anterior. E agora a gente vai pegar a corda Ré como referência e procurar a nota Mi. Achamos a nota Mi. No meu baloncelo, ela tem mais ou menos essa distância. Talvez no seu seja diferente. Então, agora que eu achei a nota Mi, eu vou fazer uma marquinha embaixo do meu dedo. E vou conferir se essa marquinha está no lugar certinho. Beleza! Agora, eu vou colocar o meu quarto dedo e tentar achar a nota Sol. Mesma coisa, eu vou fazer uma marquinha embaixo do meu dedo. Vou conferir. Beleza! Fiz essas duas marcações. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar para as outras cordas essa marcação. Não sei se vocês percebem, mas a pestana do violoncelo, assim como o espelho, ela é um pouquinho curva. Então, não tem como a gente fazer um risquinho reto, igual a das casinhas do violão. Aí, depois que a gente fez as marcações no primeiro e no quarto dedo, se você quiser, você pode fazer uma para o terceiro, que é este dedo aqui, e uma para o segundo. Mas, nós usamos o primeiro e o quarto, que já tem uma referência boa. Se você quiser, você pode deixar a lápis. Ou você pode pegar um durex, uma fita colorida e colocar aqui para deixar fixo. Nos projetos sociais que eu já trabalhei, a gente deixava com o lápis. Por quê? Porque outras pessoas iam usar um instrumento. Então, não tinha como um aluno que estava começando, ficar com as marquinhas e o aluno que já estava avançado e tocar aqueles concertos, aquele repertório um pouco mais difícil, com as marquinhas. Então, a gente fazia sempre. Se você não divide o seu instrumento, pode deixar com uma fita, alguma coisinha colorida que você goste. Beleza? Uma outra dica é que é super legal se você puder ficar sempre observando se essas marcações estão corretas. Por quê? Com a variação do clima, se o dia está muito quente ou está muito frio, o nosso instrumento também sofre alterações. Se você mexe aqui em cima nas cravelhas, também pode ser que alguma coisa saia do lugar e essa marquinha talvez tenha que ser refeita. Então, de vez em quando, dá uma checadinha, vê se elas estão corretas, ok? Se ficou alguma dúvida, me pergunte lá no Instagram, escreve aqui nos comentários, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram também e a gente se vê na próxima. Tchau!